Falei turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo vamos conversar sobre upgrade em notebook, galera. Bom, esse vídeo aqui foi ideia aí de um rapaz que mandou pergunta, tipo assim, literalmente, no Instagram lá, no balãozinho. Que tipo de upgrade a gente consegue fazer no notebook? Isso gera muita dúvida em muita gente, porque o principal é memória ou SSD. Só que aí que entra a questão aí, né? Olha, é um vídeo bem difícil de fazer, por quê? Pra algumas pessoas vai resolver, acho que pra 80% das pessoas vai resolver, mas pra outras ainda pode ter ali alguma dúvida. Então assim, eu vou tentar comunicar e repassar o que eu sei, baseado ali no contexto geral, tipo assim, pra tentar abraçar o máximo de gente possível, tá? Galera, antes da gente conversar, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante. Tasca o seu comentário aí, dizendo suas experiências com upgrades aí no seu notebook. Então vamos lá, eu vou fazer aqueles desenhos bem bonitos. Estou com uma caneta verde, não comprei uma caneta preta ainda, vou comprar, tá? E aí é o seguinte, imagine isso aqui como se fosse ali uma parte do notebook, seria a placa-mãe. Quando você desmonta, geralmente sai a tampa traseira, ou enfim. Alguns notebooks são até mais fáceis, né? Tem ali, tipo, um retângulo, que é onde fica o HD, e outros ali tem ali um negocinho ali, onde ficaria a memória, mas vamos ali observar isso aqui no contexto geral, tá? Pra tentar pegar o máximo de gente possível. Galera, é o seguinte, notebook, geralmente o primeiro upgrade que a gente faz é SSD, né? Só que nesses tempos modernos com SSD M.2, muita gente tem dúvidas sobre qual comprar. E o que eu posso dizer pra vocês, pessoal? Pra você não ter erro, acho que assim, 99% dos casos, com exceção de alguns ultrabooks, notebooks mais finos, Cara, SSD SATA, tá? Então você vai comprar um SSD SATA. Por quê? Porque você consegue ali trocar pelo HD mecânico que vem no seu notebook. Esses HDs mecânicos geralmente são muito lentos, né, cara? Geralmente o notebook vem com HD de 5.400 RPM, e eu nunca vi uma evolução na velocidade de leitura e escrita desse tipo de HD, tá? Então, o primeiro upgrade seria o SSD SATA. Então, quando a gente desmonta, pelo menos a grande maioria dos notebooks, eu vou pegar o meu aqui, só um instantinho, pra que vocês possam entender. Eu tenho aqui, se eu não me engano, cara, isso aqui é 15 polegadas. Esse aqui é um velho guerreiro do canal, né? Tem um vídeo de quando eu o comprei. E a primeira coisa que eu fiz, antes de ligar, porque eu comprei ele, eu acho que eu paguei R$1.800 nesse notebook em 2019. E ele não vem nem com leitor, né, de DVD, mas ele tem a baia, né? Onde eu poderia comprar uma gaveta. Já a gente vai falar sobre isso, pra colocar outro HD aqui e tudo mais. Então, assim, eu comprei ele, eu já tinha estudado sobre ele, e falei, beleza, esse notebook aqui eu consigo fazer um upgrade de memória RAM, e consigo colocar um SSD SATA. E foi o que eu fiz ali de imediato. Ele chegou, eu abri, já desmontei na Tora, já tirei o HD, nem liguei ele, e já coloquei um SSD SATA de R$240 na época, logo que eu comprei. Só que outra coisa que eu fiz também, foi colocar uma memória. E aí a gente vai entrar também nessa questão, tá? Então, por exemplo, esse notebook aqui dentro, ele tem um espaço aqui, onde eu coloquei o SSD SATA, e ao mesmo tempo tem outro espaço aqui, ó, mais ou menos no meio, onde tinha, que é assim, eu comprei ele, é um i5, ele vem com 4GB de memória RAM, certo? Aí você fala, beleza, tá ali, dois slots de memória RAM, a gente abre, tira o pente de 4GB e coloca, sei lá, dois pentes de 8GB e estamos em paz. Não, não estamos em paz. Para fazer corte de custo, muitas fabricantes estão colocando ali memória RAM soldada. Então eu abri esse notebook e me deparei com 4 chips de memória soldados nele. Memória essa que tem frequência de 2133 MHz, tá? 2133 é baixo, né? E aí, o que que acontece? Só tinha mais um slot livre aqui, e foi nesse slot que eu coloquei um pente de 8GB de memória RAM, tá? E aí, galera, o que que acontece? Eu comprei essa memória da marca Crucial, eu tava entre Crucial e Kingston, né? Só a geralzão aí, né, que a gente tem. Então eu comprei esse pente de memória de 8GB, coloquei aqui, somou-se o 8, né? 8 mais 4. Só que no fim das contas, eu tenho, né, 8GB apenas de Dual Channel, né? E eu vou explicar pra vocês aí esse fenômeno, tá? O que que acontece quando você coloca duas memórias diferentes, tipo assim, de tamanhos diferentes? O seu Dual Channel, ele vai sempre se somar com a menor capacidade da memória que já tá no notebook. Então, por exemplo, até esse notebook usar 8GB de RAM, entendeu? Tipo assim, você vai abrir um jogo, um Google Chrome, vai começando a subir uso de memória, o acesso vai sendo Dual Channel até 8GB de RAM. Passou de 8GB de memória RAM sendo utilizada, o acesso passa a ser, galera, Single Channel, né? Entendeu? E aí que fica a questão, né? Por exemplo, quando você tá usando o computador só pra navegar, você tá bem de boa, você não sente essa diferença, essa queda quando você excede esse consumo. Mas, por exemplo, no Dota, que é um dos jogos que dá pra rodar nesse notebook, quando passa de 8GB, dá uma caída no desempenho, tá? Porque eu acesso a memória sem gotinha, né? Mas por que cai o desempenho? Por que cai o FPS? Porque esse notebook, ele não tem placa gráfica dedicada, mesmo se tivesse, também caídei um pouquinho. Mas a placa gráfica integrada dele é uma... Ó, isso aqui é o processador, tá? Geralmente o processador de notebook é uma lajota, assim, ó. É tipo um retângulo, né? Aí, tipo, um pedaço disso aqui é a IGPU, que é a placa gráfica integrada do notebook, e outra aqui é o CPU, né? É o processador em si. E a placa gráfica integrada ao processador, ela faz acesso direto aqui à memória RAM, tá? Por isso que quando o acesso passa a ser em single channel, você perde desempenho, tá? Mas ao mesmo tempo, se eu utilizasse esse controle só com os 4GB que veio, o desempenho também seria bem sofrível, né? Assim por dizer, mesmo com SSD. Em casos como esse, ainda tem notebook sendo vendido como novo, só com 4GB de memória, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar SSD, porque senão fica muito ruim de usar. Para ligar é 3 minutos, para abrir um Google Chrome é 50 segundos, 40 segundos, é bem lento mesmo. Então você põe SSD, SSD mesmo com pouca memória, você já resolve muito problema de lentidão, para o seu uso do dia a dia, para o seu uso do trabalho, e coisas desse tipo, tá? Eu estou só dando essa explicação por cima, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre compatibilidade. E vamos falar de SSD M.2 também, porque é bem complicado isso aí, tá? Então, por exemplo, coloquei o SSD, e coloquei essa memória. E aí, galera, o que acontece? A memória que eu coloquei, que eu não falei ainda para vocês, foi a cruz seu de 2400 MHz. Aí, veja bem. Você me pergunta, Tito, você colocou a memória 2400, o que pode acontecer? Nesses notebooks mais assim, travados em termos de BIOS, você não vai conseguir forçar a memória que já está soldada a trabalhar em 2400 também. O que acontece? O sistema roda tudo em 2133. Porém, pode existir casos em que, por mais que você faça isso que eu fiz, simplesmente não vai funcionar. Eu não sei, isso é uma questão de BIOS, de repente a BIOS tenta forçar a frequência mais alta da memória e fala, não, não dá, e o condor não liga, você tem que tirar a memória para fora. Então, assim, vamos supor que eu tenha dado sorte, de conseguir combinar essas memórias diferentes, e tudo ter funcionado numa boa. Mas pode ser que no seu caso não. Então, eu não recomendo, tipo assim, esse aqui é um vídeo que bastante gente vai assistir, então eu não recomendo que você faça o que eu fiz de comprar um pente de 2400. Sempre abra o CPU-Z, aquele aplicativo, o programa dentro do computador, ou mesmo acessando a BIOS do notebook, para você ver qual que é a frequência de memória que tem por lá, e tenta replicar igual. Uma coisa que começou a acontecer bastante na série 5000 da Intel, série 5000, eu acho que a série, bom, principalmente 5000 e 4000, até 6000 para vocês terem ideia, é que muitos desses processadores em notebooks vieram com DDR3L. O que seria isso aqui? Low Voltage? Então, por exemplo, se uma DDR3, por padrão, ela trabalha com 1.5V, a DDR3L trabalha com 1.35V, que é uma especificação também, um range ali de tensão, que a DDR4 trabalha. Isso aqui você vai conseguir encontrar no CPU-Z também, para saber se o seu notebook tem DDR3L ou DDR4. Se tiver DDR3L, cara, é mais fácil achar no mercado livre, talvez semi-novas memórias, está começando a ficar escasso já no mercado. Se tiver DDR4, é só seguir a dica de olhar no CPU-Z qualquer frequência que está soldada ou já está pré-instalada e copiar. Aí se me perguntar, meu notebook não tem memória soldada, são dois slots, ou de repente só um slot, acontece também. E a memória que veio nele por padrão é 2133. Eu posso colocar 2400? Recomendo que não. Esse é um caso que eu estou explicando o quê? Ele já veio com uma memória que não é soldada, você tira lá para fora e coloca outra. Coloca na mesma frequência, para você ter certeza que vai subir sem problema. eu já vi muito caso que a pessoa colocou mais rápido e não subiu e não funcionou. Uma outra coisa que aconteceu, galera, com um amigo meu, ele foi fazer um upgrade de memória no PC dele. Ele tem um notebook da Dell, que tem muitas variantes. É um Inspiron que, por exemplo, tem aquele Inspiron com i3, tem aquele Inspiron com Pentium, tem aquele Inspiron com i7, placa de vídeo, tudo na mesma carcaça, muda um pouco a placa-mãe. Aí a gente falou, cara, ele chegou a mim, eu quero colocar 16GB de RAM, eu quero fazer upgrade. Ele falou, beleza, vamos mexer. Tipo assim, o que você faz? Vamos olhar na internet, vamos olhar primeiro o CPU-Z, tipo assim, ver a frequência, mas vamos olhar na internet. Alguém desmontando esse notebook e fazendo upgrade de memória. A gente achou uns três na internet que tinha dois slots de memória, só que o Dell só tinha um. O que aconteceu? Ele comprou um Pentium de 8GB, chegou e já tinha 8GB no PC dele. Então não tinha o que fazer. O que ele deveria ter feito? Infelizmente, ele vai viver com um single channel a vida inteira, ele deveria ter comprado um Pentium de 16GB. Entendeu? Então tem esse caso também. Muitas das vezes, seu notebook é igual ao do outro, por fora, mas por dentro, muda tudo. Então, cara, o pior dessa história aí é que é o seguinte, o correto é desmontar e olhar, mas nem todo mundo tem essa expertise. E desmontar notebook é bem chato. Para você quebrar uma presilha de plástico é muito fácil, mas principalmente as dobradiças da tela ali que são bem frágeis. Entendeu? Então desmontar notebook é complicado. Se você não tem essa expertise, leva numa assistência técnica que possa desmontar e te indicar qual upgrade você deve fazer. Aí depois você faz a compra. Sinceramente, a única coisa que, para muita gente, você pode chegar comprando na Tora para melhorar é se desata. Só que isso também não é uma via de regra. Esse mundo dos portatas é bem maluco. Por exemplo, eu tenho aqui em casa um HD, já tem um tempo, original de um MacBook 2013. Entrou para mim como forma de pagamento no serviço há muitos anos atrás, lá para 2015. O dono do MacBook na época fez upgrade para SSD pur, com SSD de 1TB lá. E eu peguei em troco ali, tipo assim, da mão de obra. Aí o que acontece? Fui anunciar esse SSD para vender mais ou menos um ano atrás. O cara perguntou no Mercado Livre, eu tenho esse aqui, modelo tal, funciona? Fui pesquisar. Era um MacBook ultra fino, 13 polegadas, onde só tinha o SSD M.2. Não tinha nem slot para SSD SATA. Então tem mais esse problema. Tem muito notebook vindo hoje, principalmente aqueles que você vê assim que vem. Ah, ele tem 32 GB de SSD, ou 64 GB de SSD. Ou a memória de armazenamento é soldada, ou é só um M.2. E já acontece também de ser um M.2 pequeno. Então você não pode comprar qualquer M.2 e sair colocando. E quando a gente está falando de M.2, já que a gente está falando, isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério. Porque assim, durante todo esse tempo aí, galera, no YouTube, desde 2009 para cá, quando eu comprei esse notebook, muita gente manda nos comentários me perguntando se notebook X, Y, Z funciona M.2. Eu não tenho como saber. A gente acabou de dizer que a mesma marca e série, tipo Inspiron, por exemplo, da Dell, pode ter N variantes. Pode ser que tenha um Inspiron que tenha slot M.2 ali. Esse do meu amigo tem. Pode ser que aquele mesmo Inspiron, de repente com o I.3 ou I.5, dele é um I.7, não tenha SSD M.2, não tenha slot para M.2 porque a placa mãe muda. Então, pessoal, por via de regra, você deve desmontar o seu notebook, olhar o que tem dentro. Você não, tipo assim, eu não vou falar você que senão muita gente vai querer se aventurar a fazer isso e eu não recomendo se você não tiver experiência. É chato de abrir, é chato. Mas de modo geral, você tem que abrir, você tem que olhar ali, cara, para tentar entender o que acontece. Agora, M.2, por que é tão complicado para notebook? Notebook usa muito chipset meio estranho, chipset antigo, chipset ali, reaproveitado. Então, de repente, você tem um notebook com CPU de sétima geração, mas está usando um chipset muito antigo, que eles acabam fazendo meio que essas gambiarras, é normal, entre as fabricantes, é componente que sobra muito na China. E aí, você quer colocar um SSD NVMe, não vai funcionar, porque as lanes, as linhas PCI Express do processador de notebook é completamente diferente de um desktop. Às vezes, falta lane. Às vezes, esse chipsetzinho ali, né, o chipset reaproveitado, o chipset um pouco mais antigo, ele não tem essas linhas PCI Express para você poder, nossa, aqui está tortaço, ele não tem linhas PCI Express para você poder fazer funcionar o NVMe. Então, assim, primeiro que, para esse caso de M2, eu não vou dizer que existe uma via de regra, porque é bem obscuro o cenário de M2 no notebook. Mas, se você quiser riscar, seria o ideal comprar SSD, M2, SATA, tá? E aí, entra outra coisa, ah, como que eu sei que é SATA? As especificações. Algumas pessoas batem o olho nesses SSDs e falam, ah, Tito, olha aqui, aqui na parte do conector dele, tem dois chanfradinhos. Então, isso aqui é SATA, nem sempre, já vi NVMe que tem dois chanfradinhos. Agora, geralmente, NVMe tem sim, só um chanfradinho de um lado. Então, se você quer fazer upgrade de SSD, cara, não entra na neura de querer já colocar M2 na Tora, tá? Agora, SSD SATA, pô, isso aí por padrão, cara, nossa, muitos notebooks usam um HD normal do mesmo tamanho de um SSD SATA e você pode colocar, comprar, instalar, mas independente de qualquer cenário. Você quer dar upgrade no seu notebook e você não tem certeza, não tem experiência para abrir, paga alguém uma assistência boa para poder desmontar, de falar, isso aqui funciona. até porque geralmente assistência técnica quando ela é boa, o pessoal tem peças sobre essa lente para poder fazer o teste, de repente você vai numa assistência, cara, que tem um SSD M2 SATA, aí seu notebook tem uma portinha aqui, tem aqui, uma portinha M2, funciona ou não funciona? os caras põem testa, funcionou, beleza, você já sabe o que comprar, entendeu? Aí eu gasto o que você vai ter ali com a mão de obra, não tem muito o que fazer. Agora, perguntar assim para mim na Tora, Tito, esse aqui funciona? Não tem como saber, infelizmente não tem como saber. Eu, eu tinha, eu ia colocar um M2 nesse meu notebook, eu falei, é um i5, 82, 50U, oitava geração, eu falei, pô, esse aí vai ter um slot M2, não tem, tá? Por fim, um cenário super bacana de upgrade em notebook, mas aí também requer muita atenção. Esse notebook, eu falei para vocês, ele tem aqui, a baia de DVD, e lá dentro ele tem a ligação elétrica SATA, tipo, é uma outra porta SATA aqui, só que ela é um tamanho menor, porque leitor de DVD é um tamanho menor do que um HD comum, né? Geralmente o HD comum é aquele negócio aqui assim, né? Que você tem um espaço maior aqui para energia e outro espaço menor aqui para conexão de dados. O do DVD, ele é bem menorzinho, mas as conexões são basicamente as mesmas. Então, muitas das vezes, compensa você fazer uma busca no mercado livre e comprar uma baia para você ou remover seu leitor de DVD fora, ou remover essa tampinha, igual mesmo, só uma tampinha, e colocar ali então outro HD. O que geralmente, quando, tipo assim, o melhor cenário que existe, o que acontece? Você tem o notebook, ele não tem M2, ele só tem o SATA e tem o DVD. Aí você vem aqui e tira, para de usar o HD mecânico dele como principal, coloca um SSD e move o seu HD anterior, tipo assim, seu HD atual, para esta baia. Mas aí você tem que fazer a pesquisa do seu modelo de notebook e comprar a baia específica para o seu modelo. Isso eu também não tenho como te orientar, porque isso varia muito. Compensa você entrar em contato com vendedores do mercado livre que possam te passar essa informação. ó, eu tenho esse notebook, o número de série dele é esse, o modelo é esse, o ano é esse, eu quero saber se a sua baia que você está vendendo serve no meu notebook. Aí você pode fazer a compra e você vai ficar, tipo assim, coloca aqui um SSD de 2,56, aqui vem Windows e programas, delicioso, e aqui geralmente o HD de 1TB, você põe aqui como HD secundário para continuar tendo um bom espaço de armazenamento, assim, você não tem que comprar um SSD diretão de 1TB, então esse cenário eu acho muito legal, mas cuidado com o Neura de SSD M2 e no que diz respeito a DDR, tipo assim, que diz respeito a memória, muita atenção, você vai ver, CPU-Z, um aplicativo, um programa gratuito que você baixa aí, aí você vai saber qual que você tem que comprar, eu assim, DDB é boa, eu assim, o maior problema seria se o seu notebook, do meu ponto de vista, tivesse DDR3L, aí é difícil de achar, entender um pouquinho mais complicado, então você tem que descobrir qual que é aí a sua memória do seu notebook e respeitar também a frequência, que geralmente notebooks assim é 2.133 realmente, aí tipo assim, é garantido que você vai comprar ali a memória certa, tá? Então no geral, upgrade, isso aqui é um geralzão, não é algo muito especificado, mas o geral é isso, porque esse cenário é muito doido, o que é muito doido? Tem muita variedade, tem que tomar cuidado antes de fazer a compra e fazer o seu upgrade, mas uma coisa que é legal também, cara, é muito difícil não ter isso na internet, bate o modelo do seu notebook no YouTube, tipo assim, o meu amigo, eu acho que é Dell Inspiron 7742, aí coloca upgrade RAM, upgrade SSD, vai ter alguém que desmontou, mas mesmo assim ainda pode ter uma variação para o seu modelo, tá? É igual aconteceu com esse meu amigo, só tinha um slot memória e outros ali tinham dois também, então você tem que achar um jeito de fazer essa busca aí mais correta, tá? o melhor é ter o sobressalente, desmontar, testar, funcionou, compra, mas isso aí é uma possibilidade um pouco limitada, né? Isso aí é um pouquinho complicado. Outra coisa, para a gente finalizar, esse meu amigo do Inspiron, ele tem esse notebook aí há três anos, é um i7, tem ali uma placa de vídeo bem gostosa e tudo mais, roda tudo, o notebook é muito bom, só que aí o que acontece, ele foi fazer um upgrade de bateria e, por exemplo, baterias paralelas tem de monte no mercado e a gente acabou achando então a bateria original. Esse notebook dele, eu achei uma curiosidade que ele compartilha o mesmo design, posições, cabo flex com HP, então a gente achou peça sobressalente buscando pelo número de série da bateria para HP. Falei, não, compra o originalzinho da Dell, ele pagou R$100 mais caro do que pagaria, acho que era R$220 a paralela, pagou R$320 na original, pelo menos ele tem certeza que vai durar três anos, então bateria também é uma coisa complicada, durabilidade está ligada direto ali com a fabricação do produto, geralmente bateria paralela não é uma boa, geralmente, mas fica por sua conta e risco também. Espero ter ajudado de alguma forma com esse vídeo, geral não é esse, SSD SATA, tipo, é meio que universal, mas não é uma via de regra, nada na informática é uma via de regra, a gente aprende isso a cada dia que passa, e o ideal realmente é ter ali uma mão de obra confiável para desmontar, testar e falar funciona? Funciona, vou comprar. Se você tem expertise para testar, você consegue fazer por conta, se tiver o componente, consegue fazer por conta, se não tiver, aí vai aquele gasto a mais, mas upgrade de SSD é vida, upgrade de SSD realmente é vida, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta o que você achou aqui embaixo, mas não adianta perguntar para o titinho, se o notebook XYZ aceita M2 ou não, isso muda muito, depois do que eu aprendi com o notebook do meu amigo há uns dois anos atrás, desse negócio do upgrade de memória, dele comprar um pente de 8GB, porque a gente viu na internet que tinha dois slots, só tinha um, aí eu, hum, vamos ali, dar uma relaxada, estudar um pouquinho melhor as coisas, né? Depois a gente desmontou e viu lá, tipo assim, o restante das coisas, tá? Então, é complicado, tá? Não chega comprando tudo na Tora não, pesquisa bastante, se não tem certeza, contrata uma mão de obra que é o melhor caminho, tá? Um grande abraço e a gente se vê numa próxima. Tchau!